Item 6, processo 48.500.000575-2018-55, tratas de recurso administrativo que foi interposto pela Companhia de Cimento da Paraíba CCP, em face do despacho 360 de 2018, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente de adiamento do incremento do montante de uso do sistema de transmissão, hoje contratado através do contrato de uso do sistema de transmissão, no ano de 2018 para 2023. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. No decreto 5.597, de 2005, o regulamento acessa a rede básica de consumidores, atendido a intenção igual ou superior a 230 KV. A Resolução Normativa 399, de 2010, regulamentou a contratação de uso do sistema de transmissão. A portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 87, de 2012, reconheceu que a alternativa de conexão à rede básica da nova fábrica da Companhia de Cimento da Paraíba, localizada no município de Pitimbu, atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforços na rede e está compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos. A Resolução Normativa 4.000, autorizativa 4.587, de 2014, autorizou a CCP a conectar-se à subestação no fio, localizada no estado da Paraíba, mediante a construção de uma linha de transmissão de cerca de 14 km em circuito simples e 22 km em circuito duplo, na tensão de 230 KV. E o CUSTE, que é o contrato de uso do sistema de transmissão número 35, de 2014, estabeleceu o montante de uso do sistema de transmissão para o período de 2014 a 2017. O primeiro termo aditivo é de outubro de 2014 e fixou o montante para o período de 2015 a 2018, onde restou contratado o montante total de 40 MW para o período fora de ponta no ano de 2018. Em 22 de dezembro de 2015, foi celebrado o terceiro termo aditivo para a contratação do MUST para o período de 2016 a 2019. Neste momento, a recorrente solicitou a redução do MUST para os anos de 2018 e 2019, o que não foi atendido pela ONES devido à regulamentação vigente. De tal sorte que, para os anos de 2018 e 2019, foi mantido o montante de 40 MW para o período fora de ponta. Por fim, o quarto termo aditivo pactou o MUST para o período de 2017 a 2020. A resolução normativa 666 aprimorou as regras de contratação do sistema de transmissão, revogando a resolução normativa 399. Em 26 de dezembro de 2017, por meio da carta sem número, a CCP solicitou que, em função da crise econômica e financeira pela qual passa o país, seja concedida decepcionalmente no sentido de adiar para 2023 o início do acréscimo do MUST contratado. A SRT avaliou o preto, por meio da nota técnica nº 15, tendo sua decisão se desarada pelo despacho 360. Em 1º de março de 2018, a CCP encaminhou por meio digital a carta sem número com recurso administrativo ao despacho 360. E, após avaliação do recurso em sede de juiz de consideração, a SRT manteve sua decisão e encaminhou o processo para deliberação deste colegiado. Em 26 de março de 2018, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se aqui do pedido apresentado pela Compreendimento da Paraíba, CCP, para que o incremento do MUST para o período fora de ponta de 23 MW para 40 MW, contratado para vigorar a partir do ano de 2018, tenha sua vigência adiada para 2023. Assim, o que pretende a recorrente é que o MUST fora de ponta permaneça constante e, em 23 MW, entre os anos de 2018 e 2022, passando para 40 MW somente em 2023. A CCP sustenta em seu pleito na frustração causada pela crise econômica pela qual atravessa o país nas perspectivas de crescimento do mercado de cimento, considerados na ocasião da decisão de implantação da planta. Segundo informa, antes da crise econômica, o setor de cimentos apresentava uma expectativa de crescimento de 7% ao ano, passando para uma queda de consumo de 20% ao ano após a crise. Compulsando a resolução homologatória de 2.258, observe que, para o ciclo 17 e 18, a CCP teve o TUS fixado em R$ 4,911 por kWh, de tal forma que o incremento de 17 MW no montante de uso contratado representa uma crescita aos encargos do sistema de transmissão de aproximadamente R$ 1 milhão ao ano. O pleito em análise está regulamentado desde 2010 com a publicação da resolução normativa 399, posteriormente substituída pela 666. A resolução normativa 399 de 2010 já estabeleceu que, durante o horizonte de planejamento, considerado para aferição do mínimo custo global, é vedada a redução de MUST daqueles consumidores cuja conexão à rede básica tenha se dado de acordo com o decreto 5.597. Em junho de 2015, foi publicada a resolução normativa 666, que aprimorou as regras de contratação do sistema de transmissão e, com isso, as unidades consumidoras cujo acesso tenha sido realizado de acordo com o decreto 5.597, deverão contratar, no mínimo, o MUST, que consta do estudo do mínimo custo global, que motivou a missão da portaria do Ministério de Minas e Energia a partir do início da execução do CUST. Assim, o novo regulamento explicitou uma prática já consagrada de que o período de planejamento e o MUST utilizados nos estudos de menor custo global devem estar refletidos no CUST a partir da sua execução. Ocorre que, nos estudos de menor custo global, foi considerado o período de planejamento de 5 anos, compreendido entre 2013 e 2017. Por outro lado, o CUST, 35 de 2014, teve seu início de execução a partir de 1º de janeiro de 2015, de tal forma que a rigidez antes entre a declaração exenal do MUST e os montantes declarados na ocasião dos estudos de menor custo global se estende do ano de 2015 até 2019. A tabela 1 a seguir ilumina o período considerado nos estudos que deverão ser obrigatoriamente observados no CUST. Então, tem aqui a demanda ponto e fora de ponto e o MUST contratado nos anos de 2013 até 2019. Nesse ponto, observe que os regulamentos citados acima encontram fundamentos no artigo 7º do Decreto de 2655, que estabelece, dentre outras, as condições gerais de contratação de acesso ao sistema de transmissão, os quais deverão assegurar o tratamento não discriminatório aos usuários, assegurar a cobertura de custos compatíveis com o custo padrão, estimular novos investimentos na expansão dos sistemas elétricos e induzir a utilização racional dos sistemas elétricos e minimizar o custo de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos. Assim, tanto o regulamento quanto seus princípios norteadores não autoriza a alteração pretendida pela CP para os anos de 2018 e 2019, de tal modo que o pleito não deve ser acatado para esses anos. Outro importante comento também vigente desde a resolução 399, diz respeito à obrigatoriedade e os contratos de uso do sistema de transmissão, manter o murcho por quatro anos se vir subsequente, sendo livre a declaração do murcho do quarto ano. Adicionalmente, caso o murcho não seja informado até 31 de outubro de cada ano, para todos os efeitos serão considerados valores constantes no custo vigente, bem como será considerado o valor contratado para o terceiro ano como de contratação para o quarto ano. Estabelece também o regulamento que o murcho poderão ser reduzidos de forma non-onerosa em até 10% ao ano, tendo como base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil. Portanto, para o ciclo 2017-2020, era permitida a recorrente declarar qualquer valor de murcho para o ano 2020. Se assim tivesse procedido para o ciclo 18-21, seria possível declarar para o ano 2020-2021 um montante de 23 MW, de tal forma que para o ciclo 19-22, poderia declarar o montante de 23 MW para os anos 2020-2021 e 2022, como pretende sua petição. A tabela seguir apresente as flexibilidades de declaração de murcho disponíveis na resolução 666. Dito isto, observo que o regulamento dispõe de dispositivos que adequadamente manipulados possibilitam minimizar os alegados impactos provocados pela crise econômica nos montantes de uso contratados, razão pela qual o peito não deve ser provido também para os anos de 2020-2021 e 2022. Por fim, observo que o uso de serviço de transmissão está refletido no custo e na necessária explicação do MUST, de modo que a rede básica será preparada para garantir a capacidade de transporte de energia elétrica associada a esta contratação. Nem sempre os esforços, os reforços, ampliações ou novas estações podem ser diretamente relacionados a determinado acesso para atendimento ao montante contratado. Investimentos na rede são realizados para, dentre outros, aumentar a capacidade de transporte da rede, para aumentar a segurança da operação para otimizar o fluxo de energia entre os submercados por eliminação das restrições de transmissão. De toda forma, os valores contratados constituem importantes elementos no balizamento das ações do planejamento das redes de transmissão e, consequentemente, na capacidade de transporte. Assim, o conjunto dos encajos e do sistema de transmissão arrecadados têm um condom de redistribuir aos agentes de transmissão a receita anual permitida e necessária à adequação da prestação do serviço de transmissão. Apesar disso, a flexibilidade da declaração do MUST, constante do regulamento, é a ferramenta que permite a adequação dos processos industriais e dos mercados de consumidores em realidade de suas demandas de energia. Então, diante do exposto, e considerando que com os processos 48.500.000575.2018, dígito 55, eu voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia de Cimento da Paraíba, CCP, em face do despacho número 360 de 2018 emitido pela Superintendente de Regulação do Serviço de Transmissão, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente de adiamento do incremento do montante do sistema de transmissão, contratado através do contrato do sistema de transmissão, no ano de 2018 para 2023, para, no mérito, negar-lhe provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia de Cimento da Paraíba, em face do despacho 360 de 2018 emitido pela SRT, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente de adiamento do incremento do montante do sistema de transmissão MUST, contratado através do contrato de uso do sistema de transmissão, do ano de 2018 para 2023, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo. Próximo. Obrigado.